Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishonen. Hoje seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, a gente vai falar sobre os demônios em Black Clover. A gente sabe que em Black Clover existem diversos demônios muito poderosos com diferentes tipos de poderes. E nesse vídeo a gente vai falar de cada um deles, pelo menos os que foram apresentados até o momento, e falar das habilidades que eles possuem. Então eu te conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui, e antes da gente seguir com o vídeo eu tenho um recadinho pra dar pra você. Antes da gente ir pro vídeo, eu quero apresentar pra vocês a Crunchyroll, onde você pode assistir os seus animes de forma oficial com muita qualidade, quando quiser e onde quiser. E pra facilitar ainda mais a nossa vida, ela tá em todo lugar, seja no PC, Smartphone, Tablet, Videogames, nos seus consoles, no Chromecast, Apple TV, Roku Box, tá em todo lugar. Onde você realmente quiser, sempre com muita qualidade. E você sempre vai encontrar os melhores animes pra assistir, porque tem animes de todas as temporadas. Tem muito anime pra você assistir na Crunchyroll, e todas as novas temporadas a gente tem animes novos pra assistir. Sempre a Crunchyroll vai estar trazendo quase todos os títulos novos, os novos lançamentos de anime pra gente conseguir acompanhar. E sendo Premium, você ainda tem direito ao Simulcast, ou seja, você consegue assistir os animes uma hora depois do lançamento do episódio lá no Japão. O anime já chega quase que ao mesmo tempo aqui pra gente assistir. E também tem diversos animes dublados em português, e sempre eles estão trazendo novos animes dublados pra gente. Tudo isso em alta qualidade, Full HD, e sim. Se você quiser, você também pode assistir grande parte do catálogo da Crunchyroll completamente de graça. E isso assistindo com anúncios. É só você clicar no link aí na descrição, pra você conseguir experimentar os 14 dias de serviço Premium de graça. Aí você vai poder aproveitar o máximo do que a Crunchyroll pode oferecer, e eu tenho certeza que você vai adorar. Tá no primeiro link aí na descrição, então confere, assiste, você vai curtir, eu espero você lá. Agora sim, vamos seguir com o nosso vídeo. Bem, primeiro eu quero desejar feliz ano novo pra todo mundo, afinal esse vídeo tá sendo postado no dia 31 de dezembro. Então pessoal, feliz ano novo. E agora seguindo com o vídeo, galera, então. Em Black Clover os demônios são um clã bem antigo de seres mágicos que habitam o submundo. Um mundo sombrio, que a única diversão é atormentar uns aos outros, na verdade, atormentar aqueles que são mais fracos. E sonhar também em um dia poder atormentar os humanos que são mais fracos ainda. Normalmente os demônios não podem aparecer no mundo dos humanos por conta própria. Um mago no mundo dos vivos pode usar magia proibida, e também algumas vezes utilizar de magias que trazem sacrifícios, pra sim, conseguir trazer um demônio ou usar o poder de um demônio. A quantidade do poder mágico demoníaco que um mago pode exercer é limitada devido ao portão do submundo. Isso no caso do receptáculo que utiliza uma ligação entre o portão e também o submundo, se tornando um grande portal, como por exemplo a tria de faz, e também existem receptáculos comunais que invocam o demônio pro seu mundo. Nesse caso, caso o demônio seja invocado e consiga escapar, os demônios eles não conseguem empunhar ou ter o seu próprio grimório. Pelo menos, não até que eles consigam um grimório corrompido do trevo de cinco folhas. E aí com este grimório e também com seu corpo físico, eles conseguem liberar o seu verdadeiro poder e sua verdadeira forma. Graças à natureza maligna dos demônios e também o fato deles virem do submundo, a sua mana é conhecida por ser mais maliciosa, ou seja, os magos já conseguem sentir uma mana má e assim eles são capazes de sentir a presença de um demônio. Porém, o que sabemos é que todos os demônios que conseguem controlar sua própria magia são incrivelmente poderosos. E apenas magos que possuem a magia arcana ou a magia divina podem realmente lutar contra eles. Os demônios possuem um sistema de classes, onde basicamente como eu citei, eles gostam de atormentar os mais fracos, então eles se dividem de acordo com seu nível de poder. Sendo o ranking mais alto, o ranking de nível superior, tendo também os demônios de nível baixo, médio e também de nível alto. Tudo isso é classificado de acordo com a mana e também com o poder mágico do demônio logo quando ele nasce. E a gente sabe que os demônios de nível baixo, eles podem ser derrotados, até mesmo por magos que não são tão poderosos a ponto de ter uma magia arcana. Tudo o que é necessário para os vencer é ter uma grande quantidade de poder mágico, e assim eles podem ser derrotados. Tudo isso aparentemente porque esses demônios não tem tanto controle sobre o seu poder, não tem tanta consciência sobre o poder de um demônio. Além de não ter tanta mana quanto os demônios de nível maior, como por exemplo os níveis médios, alto e superior, que apenas magos de grande nível conseguem vencer. Os níveis médios a gente viu que não é necessário ter a magia arcana, a magia verdadeira já é capaz. Porém o ranking alto e superior, aparentemente os corações demoníacos só podem ser destruídos com a magia de nível arcano ou nível divino. E aí então a gente tem os demônios que são os mais poderosos do submundo. Aqueles que estão presos através da árvore de Cliforce, e eles estão entre o ranking superior, os mais fortes, sendo a elite dos demônios liderando os demônios de baixo ranking. O submundo então é dividido em 7 níveis, e governado por 3 demônios que estão no último nível. Um nível que é assustadoramente alto mesmo entre os demônios de nível superior. Eles são muito poderosos mesmo. E a gente vai falar sobre cada um deles a partir de agora. Porém primeiro, a gente precisa falar de 2 demônios que não estão do nível superior, mas conseguiram ser apresentados em seu corpo físico. Começando com um demônio que ao nascer atingiu o nível mais baixo entre todos os demônios, o demônio de Antimagia Lieb. Um demônio que acabou residindo dentro do Grimório do Lich, depois que virou um trevo de 5 folhas e foi abandonado. Ele foi selado ali por Lich, após ter sido atacado pelo demônio Lúcero, um dos demônios mais poderosos do submundo, que a gente vai voltar a falar sobre ele mais tarde no vídeo. A gente sabe que dentro daquele Grimório nasceu a Antimagia, o poder que ele passou a utilizar ao lado do Asta, e se tornou um dos maiores poderes mágicos de todos os tempos. Depois dele, a gente conheceu o Zégrid, um demônio de nível alto, ou seja, só poderia ser vencido por uma magia arcana, mesmo na época a gente não sabendo desse conceito, e foi ele que criou o Grimório do Trevo de 5 Folhas que o Lieb passou a viver. Ele também foi quem causou a criação de todos os Grimórios de Trevo de 5 Folhas conhecidos na tentativa de conseguir o seu corpo físico, de conseguir retornar à vida física. Porém, a gente sabe que em suas duas tentativas, em 500 anos, ele falhou. Zégrid possui a magia da Kotodama das palavras amaldiçoadas, e ele é capaz de alterar o ambiente através da fala, manifestar objetos físicos e mágicos, bem como imitar até mesmo a magia de outras pessoas. Mas ele possui limitações, por exemplo, controlar outras pessoas, até mesmo fazê-las perder a sua vida com as palavras. Isso ele já não consegue. A gente sabe que o poder dele foi amplificado depois que ele obteve um Grimório do Trevo de 5 Folhas, o Grimório do Elfo Patry, e assim a sua magia ficou muito maior. Porém, ele também acabou sendo derrotado, como eu citei. Depois disso, passou um certo tempo antes de conhecermos poderes de mais demônios até que chegou Mejícula, o demônio que manifesta e cria todas as maldições do mundo. Mejícula é um dos demônios de nível superior conectados à árvore de Clifford, e tinha um contrato com Vanica Zogert, que era membro da Tríade. A magia de maldição do mundo vivo é derivado da magia de maldição de proteção, a magia de proteção amaldiçoada de Mejícula. E esse demônio foi responsável por amaldiçoar pessoalmente a Sir Silva e a Princesa Loropetka. Tudo isso para que no futuro conseguisse se manifestar fisicamente. O plano de Mejícula era tirar a vida de três magas poderosas com suas maldições e assim conseguir se manifestar. Mãe de Noelle, a Loropetka e também a própria Vanica. A gente via que os poderes de Mejícula eram gigantescos, além de também ter muita curiosidade sobre o poder dos magos, e dessa forma, queria manter as batalhas por mais tempo enquanto se divertia muito em conseguir ver os poderes mágicos e também saber como seus poderes mágicos eram superiores à de quem estava enfrentando. Não só isso como Mejícula também ficava muito feliz com a oportunidade de machucar outras pessoas. Não só isso como os poderes de Mejícula podem ser comparados com os de Zegret, mas passando das limitações que ele possui. Mejícula consegue amaldiçoar as pessoas diretamente, até mesmo as controlando, e também consegue acabar completamente com seus poderes mágicos como bem desejar, sendo essa instantaneamente uma das magias mais poderosas de Black Clover. E então agora que a gente já falou sobre o demônio de ranking superior que foi realmente apresentado pra gente, vamos falar sobre Lilith Namah, dois demônios de ranking superior que são os mais fracos entre os demônios de ranking superior. Esses demônios eram unitariamente mais poderosos do que toda a tríade, porém todo o seu poder aparecia apenas quando eles uniam forças e assim ficavam muito mais fortes juntos. Eles estavam no primeiro nível do submundo, dessa forma sendo os mais fracos dos demônios selados ali. Lilith possuía magia de gelo, sendo capaz de gerar e manipular gelo à vontade, controlando-o completamente, congelando até mesmo as sombras de Night. Já Naamah possuía a magia do fogo, e assim como Lilith podia gerar e manipular o fogo à sua vontade, porém era a magia de fogo mais poderosa do mundo de Black Clover, podendo até mesmo transformar seu próprio corpo em fogo. Também vimos que o grande poder acontecia quando os dois se uniam, Lilith e Naamah se tornavam um só, e então uniam seus dois poderes, criando a magia elemental mais poderosa do mundo de Black Clover. Porém agora que a gente já falou sobre esses demônios, vamos diretamente para os líderes do submundo. Lucero possui um contrato com Dante Zogart, pelo menos possui um contrato. Ele então foi quem arquitetou todo o plano para a liberação dos demônios, fazendo de Dante o rei de espadas. Porém Lucero queria apenas conseguir se manifestar, não importa como. Dante nunca teve força para conseguir suportar todo o poder de Lucero, nem mesmo quando chegou de 100%. E vimos que Lucero nem mesmo se importava com Dante. Ele tentou deixar Dante em um momento no passado para tentar possuir Lieb, como não deu certo, ele trocou de receptáculo e então foi para Moris no futuro. Mesmo assim, Lucero se tornou muito mais forte após conseguir utilizar um receptáculo, que foi criado artificialmente através de diversos demônios. No fim de tudo, Lucero conseguiu se manifestar e ainda não atingiu a sua força final, no momento que estamos no mangá até agora. Porém vimos que o seu poder ultrapassava facilmente até mesmo a anti-magia na forma de união, sendo até agora a maior magia que a gente viu no mundo de Black Clover. Também conhecemos Dozebub, que possuía magia espacial. Dozebub não foi mostrado para a gente no anime, pelo menos quase nada sobre ele, nem mesmo no mangá. Porém sabíamos que ele tinha a maior magia espacial de todo o mundo de Black Clover, podendo até mesmo criar uma dimensão particular. Não só isso, como ele também é capaz de transformar alguém em um demônio, simplesmente fazendo um contrato com essa pessoa. E no caso de Zenon, ele se tornou um demônio de nível alto automaticamente, dominando ainda mais os seus poderes mágicos, a sua magia de ossos que ele já possuía e a magia espacial que recebeu do demônio. Por fim, a gente também tinha Lucifugus, um demônio que quase não ouvimos falar sobre ele, mas é o demônio da magia do tempo. Um demônio que quase fez um contrato com o Knight, tirando o fato de que ele destruiu completamente tudo que o Knight já amou. Ele tirou a vida do seu irmão, da sua família inteira, e até mesmo tentou fazer o mesmo com ele, o vencendo antes do ritual começar. Porém, a gente sabe que o irmão de Knight, Morgan, conseguiu lutar por ele e o salvar. Então, dessa forma, esse demônio desapareceu. Mas ele deve surgir a qualquer momento. Afinal, muitos acreditam que ele é mais forte que Lúcero. Afinal, Lúcero aceitou ter um receptáculo. Enquanto Lucifugus, com seu poder, tentou destruir tudo na sua única e pequena manifestação. Por fim, a gente tem o nosso recém-conhecido vice-capitão, o Knight. A gente sabe que o Knight tem quatro poderes demoníacos. Ele tem um contrato com Sloth, Lumet, Wagner e Gimodelo. E não conhecemos as reais habilidades individuais de cada demônio, pois com a sua forma de assimilação, eles aumentam apenas os poderes da magia de sombra do Knight. Sendo então uma forma de mudar o atributo da sua magia. E não conhecemos muito sobre esses demônios. Só sabemos que através deles, o Knight consegue ganhar várias novas habilidades. Sloth, por exemplo, dá a forma Ecos para o Knight. Uma forma de resistência física muito aprimorada. Ele ganha um grande escudo, tendo uma defesa quase imparável. O Lumet, quando assimilado ao Knight, consegue usar a forma Feles. Uma forma com referência a um gato, e o Knight fica muito mais rápido. Além de conseguir garras afiadas para atacar. Temos também a forma Galos, onde o Knight ataca com ondas sonoras, sendo capaz até mesmo de paralisar os seus adversários. E não só isso, como temos também a forma Canis, que foi a primeira forma que a gente conheceu no treinamento com Asta. A gente sabe que esses quatro demônios são de ranking médio. E então, por fim, a gente não sabe muito sobre suas habilidades, mas vimos que tem um demônio que apareceu recentemente no último capítulo de Black Clover. Na verdade, não sabemos nem mesmo o seu nome, mas muita gente teoriza que ele vai se chamar Adramalec. Não sabemos quase nada sobre ele, sobre as suas habilidades, apenas que ele é muito calmo e parece menosprezar muitos poderes da humanidade. Não só isso, como também ele confia muito nos poderes de Lucero, dizendo que os humanos não tinham motivo para comemorar, porque aquele demônio acabaria com tudo facilmente. Knight, simplesmente por sentir a sua presença, notou que ele era muito poderoso. Então, por mais que ele seja apenas o demônio do segundo portão, dá para imaginar o quão forte ele é, muito mais forte que Lilith e Namá unidos. Mas comentem aí embaixo o que vocês acham sobre isso, o que vocês acharam de todos os demônios que apareceram até o momento em Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho